Vamos com a participação da Lorraine França, que chega com informações pra gente, direto de Campo Grande. Lorraine, bom dia pra você. E quais são as informações hoje? Oi, Ana, bom dia pra você, também a quem nos acompanha nesta manhã de terça-feira. Hoje, nós vamos falar sobre o preço da cesta básica aqui na capital, viu? Olha só, o preço da cesta básica subiu quase 3% somente no mês de janeiro, aqui em Campo Grande, os dados são do Diese, apontam aí que o valor da cesta básica ficou em R$660,00 aqui na capital. Para uma família, por exemplo, aí composta por 4 pessoas, o custo é muito maior do que um salário mínimo, o custo ficou aí em R$1.980,00, são quase R$2.000,00 de cesta básica aqui em Campo Grande, para uma família aí, então, composta por 4 pessoas. No ano, a variação em 12 meses ficou em 14%. O arroz agulhinha, segundo aí os dados do Diese, foi o alimento com queda mais expressiva do preço. O quilo do cereal é comercializado a R$4,30,00 aqui em Campo Grande, em média, e a redução no mês de janeiro foi de 1,6%. Outro alimento que registra também aí uma redução é o leite de caixinha, mas é uma redução bem baixa, 0,2%, é pouco significativa. O leite de caixinha aqui em Campo Grande custa, em média, R$4,57 o litro. Com preço médio de R$3,74 o quilo, a batata é a grande vilã neste mês de janeiro aqui em Campo Grande, viu? Teve um dia em dezembro, mas agora em janeiro voltou a subir e subiu 16%, é o item com a maior variação de preço no primeiro mês de 2022. Também registraram alta de preços o tomate, o café em pó, a banana, o óleo de soja, a manteiga e o nosso famoso aí pãozinho francês, viu? A jornada de trabalho necessária para que uma pessoa aí consiga adquirir uma cesta básica em janeiro é de quase 120 horas e o percentual que uma pessoa gasta do salário mínimo aqui em Campo Grande, Ana, para conseguir aí suprir as necessidades com cesta básica é de 60%, viu? 60% do salário mínimo aqui em Campo Grande, então, são destinados aí para a cesta básica. São as últimas informações divulgadas pelo Diese, Ana. 58% do salário mínimo aqui em Campo Grande, e hoje a gente tem mais de 18,30 min rekuro Si want方 was adquirido que seja pra França primeiro aqui em Campo Grande, out�-Suff você ao salário mínimo que a gente quer pagar bem os eus dosó, federal SuccessMove Com 팔apo Grande, então, do no final ele ap Matthew Val e On 3 Bom já aqui na ripos do salário mínimo aqui em Campo ratingado porque você